Atei! Eita porra! Estamos cagando de medo do rato Vamos matar Pega rato cara que a porra Mano tem que pegar no rato mesmo Mano Mano Tô com medo dessa porra vir na minha cabeça aqui Olha lá Você tá com Deus Vai lá Marcelo, vai lá Não, filma aí meu seguro Ah não mano, tô com medo Eu também não Eu vou botar em cima mano Vamo aí Vamo aí Vamo aí Vamo aí Vamo aí Vamo aí Vamo lá pela porta de estresse Vamo pela porta de estresse Vamo lá Vamo lá pela porta de estresse 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 Olha a Maricinha Eu não estou fazendo nada Veja a narração Narração Nossa Até o mano está arrastando E aí Marcarenta Filma aqui Filma aqui Filma aqui Filma aqui Está estragando o bagulho Cadê o rapaz Está a tema Ombição babilona é muito louco Rafael com o cu na mão Vamos lá E aí Vamos lá E aí complete Inferior O Esse é meu Maricinha Sua Na Olha lá Fecha aí, mano Ai Ai, velho Toca aí dentro É o melhor pato Olha, porra Olha aqui, mano Olha lá Aí deve saber, rapa, eu tenho razão Pega, caralho Pega, caralho Pega, caralho Mexa aí, gente Pega, parque Não é prazer Vai, velho Ô, caralho É o que eu tirarei Eu sou mais um pitch, porra Aai Eu sou mais um burro Para, porra Nossa, que medo do que E aí o lato da gizتou douro imaginava que o que as giztou da tchou vai lano celo vai lano cedo Votam, não entender? Não entendo. Não entendo, mano. Não entendo nada. Votam, não entendo aqui, mano? E foi lá pra trás e entendo. Vamos lá! Esse é o meu favor, aqui Aqui! Ele caiu! Ele caiu! Ele caiu! Fica errado, fica errado Se fudeu Oi, o Rafael Filma o rato lá que eu matei Eu vou em latar, tá, cê do? Oh, tira esse porra aí Oh, tira essa porra ali que tá com você Oh, essa porra da porra do seu rato, caralho Oh, essa porra da porra do seu rato, caralho Filma o rato ali, filma o rato ali 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 Fala da fuga, vem mexer na fuga, eu quero, eu quero, eu quero Gai! 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 Gai, meu coração!